Polícia prende foragido da justiça por dois homicídios com dois mandatos de prisão em redenção. No final da manhã desta quarta-feira, dia 20, em redenção, um homem foi preso por suspeita de crime de homicídio. Haviam dois mandados de prisão contra ele em aberto, sendo ambos da comarca de Açailândia, no Maranhão. Ele foi localizado durante rondas de uma equipe da segunda CIMI, que fez uma abordagem de rotina. A abordagem foi por volta das 12 horas para verificar a atitude de duas pessoas suspeitas em uma motocicleta marca BROS, cor vermelha, que trafegava pela Avenida Delis, Vilas Boas, no bairro Serrinha. Durante as verificações de identidade, foram encontrados dois mandados de prisão no sistema de segurança em nome de um dos suspeitos. Um dos mandados era de 2021 e o outro de 2022. Os policiais conduziram o homem para a delegacia de polícia civil de redenção e o mesmo segue agora à disposição da justiça. E aí Obrigado.